Oi pessoal, eu sou a Pinha. Algumas pessoas no mundo tem hábitos bem diferentes que podem causar estranheza em muita gente. Mas esses estilos de vida são bem normais para quem os escolheu. Imagina ficar 80 anos sem beber e sem comer. Isso seria realmente possível? Ou ficar com o braço levantado por quase 50 anos e nunca baixá-lo? Ou ficar mais de 60 anos sem tomar banho? No vídeo de hoje vamos conferir essas e outras histórias surpreendentes que vão te impressionar. Pralediane foi um indiano que afirmava ter ficado 80 anos sem comer nem beber. O yoga indiano de barba longa que usava um pingente no nariz dizia que não se alimentava desde os 11 anos de idade quando foi abençoado por uma deusa que lhe deu alguns poderes especiais. Segundo ele, ele recebia o elixir da vida através do orifício de seu paladar. O qual permitia viver sem alimento e sem água. Apesar de suas afirmações, nunca foi possível comprovar se o erimita estava sem ingerir alimentos e água durante todo esse tempo mesmo. Apesar de médicos afirmarem que é impossível uma pessoa aguentar um jejum por tanto tempo assim. Todo esse mistério fez com que o Yoki criasse uma pequena comunidade de fiéis. E isso acabou chamando a atenção de alguns cientistas que resolveram examinar o indiano em duas oportunidades, em 2003 e 2010. Na segunda oportunidade, ele passou duas semanas sendo vigiado por câmeras. Aos 83 anos, o indiano resistiu sem beber água ou comer, mas sobretudo sem urinar ou defecar durante as duas semanas, causando surpresa nos cientistas indianos. Seguimos sem entender como sobrevive sem urinar e defecar. Esse fenômeno é um mistério, declarou um neurologista da equipe de 30 médicos que observaram o Yoki em um hospital. Pra lá, Diane era vigiado 24 horas por dia por câmeras pelo organismo de pesquisa e desenvolvimento do Ministério da Defesa. E em nenhum momento o homem comeu ou bebeu água, ou urinou ou defecou. Depois dos testes, o Yoki regressou à sua terra natal, onde retomou suas atividades de meditação. Em 2020, ele morreu aos 90 anos. Sadhu Amar Bharati, mão erguida há quase 50 anos. Em 1973, Sadhu Amar Bharati, da Índia, resolveu dar uma grande virada em sua vida. Ele era devoto da divindade hindu Shiva e resolveu colocar em sua fera a possibilidade de mudança. Em 1973, Bharati trabalhava em um banco indiano. Ele era casado, tinha três filhos e levava uma vida modesta. Então, abandonou seu emprego estável, todos os seus bens materiais, a esposa e os três filhos como forma de devoção. Nos três anos seguintes, ele viveu como um mendigo, alimentando-se de doações e dormindo ao relento. Apesar de toda a mudança radical, ele resolveu aumentar ainda mais a sua devoção e resolveu realizar um mato diferente. De acordo com Sadhu, além de demonstração de fé, sua atitude serviria como um protesto para pedir a paz mundial. No início, foi bastante doloroso. Ele sentiu seu braço dormente e teve muitos formigamentos, mas ele suportou a dor que acabou diminuindo ao longo do tempo. Depois de cerca de dois anos, a agonia começou a diminuir e logo ele perdeu qualquer sensação no braço direito que se atrofiou. Mesmo quem quisesse abaixar o braço, provavelmente não conseguiria. Devido ao dano permanente ao nervo e a perda de circulação, depois disso ele garante que seu braço estará acostumado e fique elevado automaticamente sem fazer esforço algum. Isso aconteceu porque seus músculos atrofiaram e as articulações calcificaram-se. Visivelmente, seu braço direito é muito menor do que o esquerdo e suas mãos não se abrem mais e as unhas, nunca cortadas, cresceram em espiral, mas eventualmente algumas delas se quebram antes de começarem a crescer novamente. É comum encontrar casos parecidos com um de sadhu na Índia, onde em nome de sua religião, pessoas se sacrificam para mostrar devoção e representar a fé. Outros sadhus permanecem anos com uma das pernas dobradas. Sadhus são considerados homens sagrados pelos hindus e capazes de suportar terríveis provações. São geralmente as setas, praticantes de yoga e andarilhos em busca da perfeição. A prática é vista com bons olhos pela comunidade que normalmente acaba ajudando financeiramente ou com alimentos às pessoas que têm coragem de realizar tais provações. Sadhu acabou virando um homem santo para os seguidores de Shiva. Muitos seguidores e admiradores acabaram imitando sua prática, permanecendo com um dos braços levantados. Um deles já conseguiu atingir a marca de 10 anos com o braço erguido, em busca da redenção religiosa. Amar Barat mantém o braço direito levantado há mais de 45 anos e não planeja abaixá-lo tão cedo. Desde que iniciou a aprovação, Barat realiza todas as atividades apenas com a mão esquerda, bastante utilizada para cumprimentar pessoas e fazer sinais religiosos. Considerado um sábio, ele é procurado por muitos. Não à toa conseguiu construir um pequeno templo perto de sua modesta casa, graças às doações feitas por seguidores. Seiko Debtadu é um homem acima dos 60 anos que possui uma característica bem peculiar. Morador da Índia, ele afirmou que ficou mais de 40 anos sem lavar os cabelos. Ele usa os fios no estilo dreadlock e considera que seus cabelos são sagrados, como uma bênção divina. O indiano deixou de cortar e lavar os fios aos 22 anos de idade. Ele diz que o deus Hindu Shiva lhe pediu para não cortar os cabelos e deixar de beber e fumar por devoção. Hoje o cabelo do idoso mede cerca de 2 metros. O indiano usa seu cabelo dentro de um grande turbante. Seus vizinhos chamam de Mahatmaji como uma marca de respeito. Apesar de não lavar os cabelos, Sakau tenta manter alguma forma de limpeza, amarrando o cabelo em um pano branco sempre que sai. Isso também evita que os cabelos fiquem se arrastando pelo chão. O homem afirmou que pessoas vêm de todas as partes para vê-lo e para tirar fotos dele. Ele mora com sua esposa, Rupia Devi. Tem 3 filhos, 3 filhas e 7 netos. Ele diz que sua esposa não tem problemas com seus cabelos. Sakau também é conhecido como um curandeiro na região onde vive. Ele costuma preparar tratamentos caseiros com plantas medicinais para casais sem filhos e que lutam contra a infertilidade. Amu Raj, sem tomar banho há 60 anos. Passar um dia sem tomar banho não deve ser nada agradável. Agora imagina ficar mais de 60 anos sem tomar um banho ou fazer qualquer tipo de higiene pessoal. Vou logo dizendo que não é recomendável. Segundo especialistas, dá para ficar sem se lavar por até 4 ou 5 dias sem comprometer a saúde. Mas o iraniano Amor Raj, com mais de 80 anos, está há mais de 60 anos sem tomar banho, até mesmo banhos de chuva. O homem acredita que a limpeza traz doenças e por isso ele não toma banhos. Ele simplesmente odeia o contato com a água, até a sugestão de um banho o deixa muito zangado. Só de olhar para o homem já é possível perceber que ele não toma banho há muitos anos. Ele vive coberto por cinzas e sujeira e com uma barba espessa. E esse não é o único de seus hábitos em comum. Raj vive isolado em uma aldeia no sul do Irã, não gosta de comida fresca e de água potável. E sua refeição favorita é carne de porco espinho podre. Ele diz que bebe 5 litros de água por dia para fins de saúde, retirando a bebida com uma lata de óleo enferrujada. E fuma cachimbo com fezes de animais em vez de tabaco. Para parar o cabelo, ele não usa tesoura, pois prefere queimar os fios com fogo. Olha só o perigo. Outro hábito inusitado do idoso é usar um capacete de guerra na cabeça. Por todas essas razões, ele foi considerado o homem mais sujo do mundo, segundo o jornal The Run Times. Raj não tem casa. Ele vive em um buraco no chão, uma espécie de sepultura. Às vezes ele dorme em uma cabana de tijolos, que os moradores construíram para ele, por pena. Ele acredita que todos esses comportamentos o colocam em contato com a realidade da vida. Localmente, ele é conhecido como um velho gentil. Segundo os moradores da aldeia, o que levou Raj a fazer escolhas extremas na vida foram os graves problemas emocionais que ele sofreu em sua juventude. Apesar de todos esses hábitos estranhos e nada saudáveis, o homem parece ser feliz vivendo com mais satisfação e plenitude do que muitas pessoas que estão em casas luxuosas. Ele também não parece se importar com o mundo, muito menos com as opiniões das pessoas sobre ele. A Senhora Verde Já gostou tanto de uma cor ao ponto de todos os móveis de sua casa serem da sua cor favorita? Achou isso um exagero? Não para Elizabeth Sweetheart. Não é à toa que o seu apelido é The Green Lady ou A Senhora Verde. Basta você olhar para a artista plástica americana Elizabeth Sweetheart, que você entenderá. Literalmente, tudo em sua vida é verde. Os objetos de sua casa, as portas e a escada de entrada, suas roupas, os móveis até seus cabelos são dessa cor. Sua paixão pelo verde já dura mais de 20 anos. Segundo Elizabeth, ela decidiu simplesmente abraçar a sua cor preferida e levar a sério esse amor. Não é uma obsessão, é algo que aconteceu naturalmente, eu sempre usei e colecionei essa cor. Ela diz, enquanto revela um amário repleto de roupas, todas as vezes. Segundo ela, a cor lhe ajuda a passar pelas fases difíceis, por isso é mais do que essencial para ela. Até mesmo a sua alimentação é toda verde. Ao menos, a alimentação há de ser bastante saudável. A Wang Ping Kuo O monge mais solitário do mundo. Há 700 anos, o Templo Ritual é tradicionalmente ocupado por um único monge solitário. Ping Kuo cumprirá essa missão como guardião até o dia de sua morte, quando será substituído por outro budista que tomará o seu lugar. O local fica no Lago Yamdrok, considerado sagrado para os tibetanos. Há cerca de 160 quilômetros de Gyanthi, no Tibete, em total isolamento e atualmente abriga o monge mais solitário do mundo, a Wang Ping Kuo. O monge passa seus dias sozinho, entoando os sutras, meditando e carregando água do lago para o templo. Para compensar a solidão, o Templo Ritual conta com uma belíssima vista com cenário natural, onde destaca-se a imensidão das montanhas. De lá também é possível observar animais selvagens como antílopes. Segundo a tradição tibetana, a Rocha da Montanha, que dá nome ao templo, seria capaz de curar todas as doenças. Os budistas também costumam peregrinar até as margens do lago Yamdrok, que teria propriedades místicas. É isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se gostou do nosso vídeo, então deixe seu like, compartilhe e se inscreve no canal. Ative a notificação e dá uma conferida nos outros vídeos. Nos despedimos por aqui e até a próxima jornada. Valeu! Tchau!